Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Santander Select, novidade do mês de junho é, trazendo aí um ano de isenção no pacote de tarifa do Select e dos cartões e o nick do Santander Select é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje está eu aqui, o Joaquim, aproveitando essas promoções que o Select vem trazendo para nós trouxemos para vocês em primeira mão a novidade dos cartões unlimited do Santander onde agora a pontuação turbinou e trouxe mais benefícios e agora a conta do Select, sem tarifa por um ano e os cartões de unic também vamos entender as regras para saber um pouquinho mais sobre esta campanha no mês de junho que vem aí com tudo com o Santander essa campanha começa a partir do dia 1º do 6º, então clientes que entrarem na base do Santander Select a partir do dia 1º do 6º, já está valendo esta campanha e segundo o banco, esta novidade está garantida até 31 de agosto de 2022 para os clientes que entrarem no segmento do Select, ou seja, do dia 1º de junho a 31 de agosto de 2022 os clientes do Santander Select que entraram então durante o mês de junho, dia 1º de junho a 31 de agosto de 2022 Santander Select Plus 5350, que é o código do pacote terão isenção de um ano neste segmento do Select através deste pacote o valor é R$ 96,90 deste pacote este pacote pode continuar isento nos próximos anos através de investimentos até 100% também neste pacote os cartões Elite e Unique também tem 50% de desconto na anuidade dos cartões e além de outros benefícios conforme eu estou mostrando na tela do vídeo os cartões Unique, tanto o Black quanto o Infinity que você contratar até 90 dias após a abertura da conta e você usando o cartão logicamente, você tem aí um ano de isenção na anuidade do cartão e ele pode continuar isento por gastos mensais ou ainda por investimentos, você pode investir R$ 30.000 ou mais no Santander Select e isentar a anuidade do cartão Unique Black Infinity também é possível através de gastos mensais R$ 7.000 de gastos mensais com o Unique, tanto no Black quanto no Infinity isenta a anuidade também os novos clientes também vão contar aí com uma LCA de 94% do CDI para os novos clientes do Select provavelmente os clientes que já são clientes também podem talvez pleitear essa LCA também com o seu gerente de conta o COE também ganha-ganha IPCA para novos clientes também vai estar valendo a partir do 1º de junho e não para por aí os clientes também podem solicitar o cartão Unlimited que agora a renda era R$ 40.000 agora é R$ 30.000 para solicitar dos cartões Unlimited exatamente assim e agora ele pode ficar isento por gastos mensais antes era R$ 40.000 agora é R$ 20.000 a pontuação também mudou agora é 2,6 pontos a cada 1 dólar gasto antes era 2,2 pontos para compras internacionais a pontuação aumentou para 3 pontos a cada dólar gasto também no cartão Visa Infinity Unlimited os acessos são ilimitados para o titular e os adicionais e 8 convidados por ano por cartão junto a sala VIP do programa Lounge Key também agora tem o Dragon Pass ilimitado para o titular os adicionais e 8 convidados por ano por cartão lembrando que são 7 adicionais inteiramente grátis para o Visa Infinity e para o Mastercard Black já o cartão Unlimited Mastercard Black acesso ilimitado para o titular os 7 adicionais e 8 convidados por ano por cartão junto a sala VIP do programa Lounge Key a pontuação dos cartões Unlimited então ficaram assim 2,6 pontos por dólar gasto nacional e 3 pontos para compras internacionais show de bola né? pois é, começou o Select com tudo 2022 mês de junho a agosto completando aí um sucesso para o segmento Select e eu convido vocês a assistirem nossos vídeos a curtirem nossos vídeos não pode deixar aquele like se você quiser também nós temos o clube do canal mais o clubinho do nosso canal cartões de crédito alta renda temos as versões iniciante, pleno amo alta renda sou Black Card Luxo onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp onde você pode falar comigo tirar dúvidas informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo já os membros tem e-mail exclusivos para falar comigo também uma vez por mês uma live exclusiva somente para membros além de notícias e informações importantes que só os membros tem também caso vocês queiram abrir uma conta no Select nós temos parceiros aqui para ajudar vocês na abertura da conta ele vai ajudar vocês dentro da possibilidade com os documentos que vocês têm para abrir uma conta no Centro do Select você tem que ter o comprovando de renda residência e escolher a agência que você quer no caso aqui nós temos dois gerentes parceiros do Select para vocês aí quem é membro do canal iniciante pleno amo alta renda chama lá no e-mail de membros pedindo contato para poder passar para vocês para a abertura da conta lembrando que essa novidade aqui de isenção do cartão Unique e do pacote Select é para novos clientes e se você já é cliente do banco queira aí solicitar um Limited agora está mais fácil 30 mil e agora isenta com 20 mil de gastos mensais e aumentou a pontuação além dos benefícios em salas VIPs também e aí os nossos parceiros do canal podem ajudar vocês quem é membro do canal iniciante pleno amo alta renda se você não é membro ainda se inscreva rapidinho aqui e pede lá no e-mail de membros o contato dos nossos parceiros aqui não só do Select como de outras instituições financeiras que nós temos também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então Lucas Cunha um grande abraço Carlinha um grande abraço Hernani um grande abraço Tiago Silva um grande abraço para você também Anderson Emerick nos Estados Unidos agora o bebê está nascendo você já não nasceu um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus Tchau Tchau Tchau